Oi gente, tudo bom? Vou ensinar vocês como é que eu faço a torta. Eu vou fazer a torta de presunto e queijo, mas claro que não só presunto e queijo, vou dar umas incrementadas também. Então aqui eu vou fazer o recheio, pra não ser só de presunto e queijo. Então vamos colocar uma cebola picada, dois tomates picados, uma lata de orvilha, uma lata de milho, e aqui tem metade de uma cenoura grande ralada. Agora vamos dar uma misturadinha. Agora eu vou colocar um fio de azeite, pra deixar molhadinho o nosso recheio. Uma colher de chá de sal, mas sal é muito a gosto, então vai colocando aos poucos, mexe e vai provando. Se você achar que precisa colocar mais um pouquinho de sal, você vai colocando aos poucos. Melhor aos poucos do que salgar e estragar a receita, né? Agora eu vou colocar o suco de um limão. E aí vem os temperinhos a gosto. Como eu gosto de bem temperado, vou colocar um pouquinho de orégano. Isso tudo é a gosto, tá gente? Se vocês não gostam, não precisa. Um pouco de sal, tá desidratada. E um pouquinho de pimenta do reino. Só mexer e vamos fazer a massa agora. Então vamos colocar no liquidificador uma xícara de óleo de 300 ml. Então pra ser mais preciso, 300 ml de óleo ou azeite. Três xícaras de leite, lembrando que é a xícara de 300 ml. Uma colher de sopa de sal. Vamos colocar três ovos. E é bom colocar assim em recipientes separados, porque se algum ovo estiver estragado, a gente já joga esse ovo fora. Porque se a gente já jogar direto aqui e estiver estragado, a gente perde a receita. Três ovos. E agora a gente vai bater por dois minutinhos. Bom, então aqui vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando que é a xícara de 300 ml. E vamos colocar também uma xícara e meia de amido de milho. Agora a gente vem com a nossa misturinha do liquidificador. E vamos misturar tudo. Se você tiver aquele negócio pra misturar, pra bater, melhor. O meu tinha, só que ele quebrou. Então aí a gente vai com esse negócio da batedeira mesmo. Não dá nada não. Então vamos misturar bem. Bom, depois de misturar bem, a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento. Agora a gente vai misturar. Aqui eu untei uma forma com óleo e farinha de trigo. Agora a gente vai começar a montar a nossa torta. Vamos colocar um pouquinho da nossa massa. Vamos espalhar. Bom, colocamos um pouquinho da massa na forma. Agora a gente vai colocar o presunto. Vamos fazer uma camada de presunto. Agora uma camada de mussarela. Agora a gente vai colocar aquele nosso recheio. Agora vamos fazer mais uma camada de presunto. Uma camada de mussarela. E agora, por último, a gente vem com o restante da massa. Bom, gente, agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 a 50 minutos. Mas claro que tudo depende da potência do forno de cada um. Então é sempre bom dar uma olhadinha, espetar com o palito de dente. Mas é mais ou menos de 45 a 50 minutos. Agora chegou a melhor parte. Na hora de provar essa delícia. Olha que coisa mais gostosa do mundo. Eu vou colocar aqui porque aí fica mais fácil pra cortar. Ah, aliás, se você quiser comer com a mão, também dá. Eu vou comer com a mão. Não vou comer com garfo não, senão eu ficaria longe de vocês. Então, ó, aqui, jogar a pimentinha. O Ricardo tá ali atrás comendo com ketchup. Aí vai de gosto, né? Eu vou comer com pimentinha. Então vamos provar. Gente, que delícia. Se você quiser comer com ketchup, também pode, né? Ó. Hum. Vou parar por aqui porque eu vou comer isso, senão eu não finalizo. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Façam na casa de vocês porque é uma maravilha. E quem quiser, deixa nos comentários e me marque no Instagram. Não se esqueça de deixar bastante like porque eu trago mais vídeos de receita pra vocês. Se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. Me siga em todas as redes sociais. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.